Programa Mulher Total, um oferecimento líquido, praia e fitness, divina vitória, Odonto Clinic, porque sorrir é tudo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, hoje vamos ter belas opções em moda, decoração, beleza. E eu começo com a Maria Clara, passando o resumo do programa de hoje. O que é que tem hoje, Maria Clara? Falando de beleza, a Genunes aborda a termopigmentação, como solução para falhas de sobrancelhas. Em moda festa, Regina Carraro apresenta o brilho e o glamour do nude e off-white. Em arquitetura e decoração, vamos conhecer um produto criado através da reciclagem de computadores. E hoje tem Schwetzel, um prato alemão na cozinha enxuto. E pra acompanhar, lombo de porco com gergelim. É o programa Mulher Total, que está só começando. Bom, o chefe Helena já está na cozinha enxuto, já preparou os ingredientes. Claro, sempre da melhor qualidade, porque um ingrediente de boa qualidade faz toda a diferença na elaboração de um prato, sabia disso? Por isso, é bom a gente contar com o enxuto. Porque o enxuto tem sempre as melhores marcas, tem sempre tudo muito fresquinho, de excepcional qualidade. Então, vamos à receita de hoje. Culinária. Um oferecimento enxuto. Fazer o melhor pra você é da nossa natureza.